Olha só pessoal, que maravilha aqui pessoal, olha só que lindo, temos cuecas, temos blusos ali pessoal Pessoal olha só, a nossa marca tá bem aqui ó, Rio Ondas Moda Praia pessoal, sungas de banho Sungas de banho pessoal, no varejo aqui tá de 20 reais, mas no atacado 16 reais E o telefone que eu passo pra vocês tá bem aqui ó, cadê o telefone? 81 Pernambuco, 9 na frente, 89, 84, 97, 98 É a gente comprando pessoal, o pessoal chegando pra comprar Olha só que bonito aqui, pra vocês terem ideia Temos tanto pessoal votado pro público masculino, como temos público votado pra as meninas aqui Simplesmente lindo Mas o conjuntinho aqui fica de 45, olha só pessoal, que maravilha Tanto a parte feminina, como o masculino né Olha só que lindo aqui Ah, temos cueca adulta também né mãe? Essa cueca adulta tá de 4 25 reais nessa casa, que maravilha, muito bom Pessoal olha só, show Olha aqui como fica legal aqui Aí o papai vai, leva a sua cueca e também leva os seus meninos Tá vendo, show Olha só que legal Quarenta e cinco aqui pessoal, que tinha aqui o conjunto Olha só dele, são pras meninas também Pra se proteger do céu Essas cuequinhas aqui pessoal, que é bem bonito, tá vendo? No varejo aqui pessoal, tá de junto e mais um atacado Tá de 16 reais apenas Muito bom, simplesmente show a parte aqui Ô mãe, a partir de quantas peças? Pedindo pra entrega, pra excursões A partir de 20 peças, pronto, beleza Então é isso Escuta, é 45 Tanto o conjunto infantil, é, feminino E o masculino também Pronto, excelente Pessoal, nossa marca tá bem aqui, olha só Rio, onda Moda praia, pessoal Sugas de banho Temos esse endereço pra vocês localizar a gente aqui Não mora assim, Santa Cruz, no setor vermelho Rua O O box lá é 49,51 Rua Pegue, que é esse onde eu estou aqui Com o vermelho, exatamente É o 50 Pessoal, vai lá no estragando a turma Segue a turma lá, tá bom? É 81 Pernambuco 9 na frente 89 84 97 98 Então aproveita esta oportunidade Pessoal, lembrando Ao comprar o que eu fiz Estudio através deste canal Pra ligar o canal Para os conhecedores Leve o sim Pra quem está começando Botar o seu loja E é claro Ligar pra gente sempre Como eu sempre falo A gente é falso Tá bom? Então é isso Aqui vocês vão encontrar cuecas A partir de 16 reais No atacado Lindo demais Aqui